Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Gente, no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazerem um arroz verdinho de brócolis, tá? Então aqui, gente, no litificador eu já coloquei as folhas do brócolis, tá? E vou tá colocando água fervendo aqui pra gente poder tá batendo e depois coando essa misturinha, tá? Já terminei de coar aqui, tá? Aí agora o que a gente vai fazer? Eu vou tá pegando um pouco de alho, óleo, pra gente tá refogando o nosso arroz, tá? E eu vou mostrar pra vocês o passo a frente. Agora eu coloquei aqui umas três colheres de alho, tá? Um temperinho que eu tenho já no canal de alho pronto e três colheres de óleo. Agora eu vou fritar bastante aqui, deixar ele bem douradinho e depois eu vou tá jogando o nosso arroz aqui. Vou tá colocando duas. Bom, pessoal, também, depois que vocês limparam o seu brócolis, aqui eu já piquei o brócolis e o talhinho deles, tá? E a gente vai tá usando também pra tá colocando no nosso arroz. Gente, já coloquei o nosso arroz, tá? E também já adicionei aquele brócolis que eu falei pra vocês que eu piquei. E agora a gente vai adicionar a nossa água que a gente bateu no liquidificador. Bom, gente, aí agora é só a gente deixar a nossa panela semiaberta, tá? Com a tampa aqui. E deixar cozinhar, tá? Em fogo médio. Aí depois eu volto pra mostrar pra vocês. Aí vocês acertam o sal, tá? Aqui eu coloquei um tabletinho de caldo magi e acertei o sal. O meu arroz já cozinhou. Aí eu montei aqui um pratinho pra vocês verem como que ele fica, gente. Olha que coisa mais lindinha. Façam aí na casa de vocês, depois me contem o que vocês acharam dessa receita, tá? Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, deixem o seu like, se inscrevam no canal. E até o próximo vídeo. Tchau.